Você viu ontem aqui no NBR Notícias a reportagem sobre o crescimento de 840% no número de donas de casa inscritas na Previdência Social, que cresceu isso em apenas dois meses. As inscrições saltaram de 5 mil para 52 mil. O repórter Paulo Alassalvia conversa agora com o secretário de Política da Previdência Social e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os estados que mais tiveram donas de casa segurando a Previdência Social nos meses de novembro e dezembro foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E quem vai explicar para a gente este aumento vertiginoso nestes meses é o secretário Leonardo Rolim. Boa noite, secretário. Antes de explicar para a gente por que houve esse aumento tão grande nos meses de novembro e dezembro, o senhor vai passar novos números, né? Quais são esses novos números? Boa noite. Realmente temos os números de janeiro. Chegamos a 67 mil donas de casa protegidas pela Previdência, que representam um aumento em torno de mil por cento. Agora, o que explica esse aumento vertiginoso, esse grande aumento? Eu diria que primeiro a atratividade da alíquota de 5%, R$ 31,10, que fez com que muitas donas de casa vissem o ganho que ela vai ter com a proteção previdenciária. Segundo as campanhas que nós fizemos, divulgando o programa. Vocês têm uma meta para 2012, né? Qual que é ela? A meta para 2012 é 200 mil donas de casa de baixa renda protegidas, mas eu acho que nós vamos superar com folga. Agora, o que a dona de casa deve comprovar e fazer para se inscrever na Previdência Social? Olha, ela precisa ter uma renda familiar de, no máximo, dois salários mínimos e está registrada no CADÚNICO, que é aquele cadastro dos beneficiários do Bolsa Família. Agora, o senhor considera que essa política é uma política de distribuição de renda no país? Sem dúvida. É uma política de inclusão previdenciária que vai garantir proteção para as pessoas de baixa renda e que é um dos objetivos do governo federal, a reeducação da pobreza extrema e garantir proteção social a todas as pessoas. A Previdência é a principal política de distribuição de renda no país. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigado pela entrevista.